Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira. Boa tarde a todos. Eu queria começar expressando minha grande satisfação com a visita no dia de hoje da ministra Catherine Colonna, logo no primeiro mês do governo do presidente Lula. A visita da ministra Catherine Colonna, a primeira em nível ministerial desde 2019 ao Brasil, simboliza a retomada e a revitalização da parceria estratégica entre o Brasil e a França, lançada pelos presidentes Lula e presidente Jacques Chirac em 2006. O Brasil e a França possuem importantes vínculos políticos, econômicos e culturais assentados em quase 200 anos de história. Com a visita da ministra Catherine Colonna, viramos a página dos últimos anos e recolocamos nossas relações no nível elevado que esperam e desejam ambas as sociedades. A ministra Colonna será recebida hoje à tarde pelo presidente Lula, que reiterou já em mais de uma ocasião os agradecimentos pelo apoio da França à institucionalidade democrática no Brasil. O presidente Lula já reiterou e mais uma vez apresentará à ministra Colonna o convite para que o presidente Macron participe da cúpula dos países amazônicos e posteriormente realize uma visita bilateral à Brasília. Hoje, pela manhã, no Itamaraty, mantivemos uma discussão muito positiva sobre os principais temas da nossa agenda bilateral, como sobre nossa cooperação em foros multilaterais e principais questões internacionais da atualidade. Da nossa pauta bilateral, ressaltamos hoje o bom andamento dos nossos projetos de cooperação em defesa, em particular o Programa de Desenvolvimento e Nacionalização de Helicópteros e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, um dos nossos principais projetos estratégicos. conversamos também sobre a redinamização da nossa cooperação bilateral em áreas como ciência, tecnologia e inovação cultural. Nossos países são parceiros tradicionais e devem trabalhar de forma coordenada na agenda do meio ambiente, mudança de clima e transição energética. Ressaltei a intenção do Brasil de retomar seu tradicional protagonismo nas discussões internacionais sobre o meio ambiente. Tratamos de questões relativas ao regime de mudança de clima, que tem o Acordo de Paris como um dos seus principais instrumentos. Destaquei também, em particular, a necessidade de financiamento climático adequado aos países em desenvolvimento. O respeito do combate ao desmatamento na Amazônica. Reforcei o compromisso do Brasil em zerar o desmatamento ilegal até 2030. Durante nosso encontro, expusemos também nossas visões sobre o aprofundamento da cooperação transfronteriça. Brasil e França compartilham 730 quilômetros de fronteira comum, a maior fronteira terrestre da França, ao longo da linha Amapago e Ana Francesa. Comprometemos-nos a reforçar a cooperação transfronteriça, de modo a que nossa fronteira comum seja uma zona segura, pacífica e ambientalmente sustentável. Concordamos em que o primeiro passo, nesse sentido, deverá ser a realização, tão logo possível, de novas reuniões do Conselho do Rio Oiapoque e da Comissão Mista Transfronteriça, instâncias de coordenação bilateral organizadas em conjunto com autoridades amapaenses e franco-guianenses. Reforcei, junto à ministra Colonna, a posição do Brasil sobre o conflito na Ucrânia, pautada nos princípios constitucionais e no direito internacional. Não será com armas que resolveremos o conflito, mas com diálogo e busca de soluções aceitáveis para ambos os lados. Reafirmei que o Brasil está pronto a dar uma contribuição nesse esforço. Também trocamos impressões sobre a situação da nossa região e da cooperação sobre o Conselho de Segurança da ONU. Por fim, trocamos impressões sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e tivemos uma excelente troca de opiniões sobre como podemos reforçar ainda mais nossa corrente de comércio e investimentos. A França é um dos principais investidores diretos no Brasil e observamos amplo espaço para aprofundarmos os investimentos e parcerias industriais, inclusive em setores sustentáveis. A visita da minha colega ministra Catherine Colonna hoje é uma perfeita ilustração da reabertura do Brasil ao mundo e também do interesse do mundo em voltar a contar com o Brasil desde o início do novo mandato do presidente Lula. A intensa atividade diplomática que temos conduzido pretende demonstrar que o Brasil está de volta aos tabuleiros globais, de onde nunca deveria ter saído. A França é um parceiro incontornável, indispensável e preferencial nesse processo. Mais uma vez, agradeço muito a visita da ministra Colonna e de sua delegação e continuaremos a conversar agora durante o almoço e à tarde, depois do almoço, a ministra Colonna fará uma visita ao presidente Lula. Muito obrigado. Passo a palavra à ministra Colonna. Com a palavra, a ministra da Europa e dos Negócios Estrangeiros da República Francesa, embaixadora Caterine Colonna. Senhor ministro, caro Mauro, senhoras e senhores, gostaria primeiramente de agradecê-lo, senhor ministro, pela sua acolhida calorosa, pela qualidade de nossas conversas, da sua sinceridade. O senhor é um parceiro como os amamos. Após a eleição do presidente Lula e após a posse do presidente Lula, que acompanhamos de perto, falo em linguagem diplomática, que acompanhamos de perto na França, o nosso encontro marca o início de uma retomada, assim espero, de uma parceria política que nos une o Brasil há 15 anos, mas que vamos atualizar, reforçar e ao qual daremos uma nova ambição. Vim ao Brasil a pedido do presidente da República para que nossos países lancem uma nova dinâmica em suas relações. Para a França, o Brasil é um parceiro de primeiro plano. É o fruto de uma amizade histórica entre nossos dois países. Como o senhor disse há pouco, senhor ministro, logo vamos celebrar os 200 anos de nossas relações diplomáticas. E isto se deve não apenas à história, mas também à geografia. Pois a França compartilha com o Brasil a sua maior fronteira terrestre com um outro país. Portanto, a França também é um país das Américas e orgulhosa de sê-lo ao seu lado. E é com essa convicção que o Brasil pode desempenhar um papel central no seio da nova ordem internacional. Assim, abordamos esta nova dinâmica num momento em que, mais do que nunca, precisamos de diálogo e de unidade para responder aos desafios de nossa época. É o que vemos em todos os continentes. É uma grande honra para mim ser recebida pelo presidente Lula. E a nossa missão, na esteira da eleição e da posse do presidente Lula, nossa missão agora é buscar todas as convergências possíveis com o seu país. São convergências numerosas, tanto a França quanto o Brasil estão comprometidas com o respeito da soberania e a promoção de uma ordem internacional regida pelo direito e pela cooperação. Também temos um compromisso conjunto em relação ao multilateralismo e às suas instituições. fazemos questão de defender a democracia quando esta é ameaçada ou atacada, como foi o caso no último dia 8 de janeiro, nesta esplanada. Senhor ministro, como pôde constatar, a França, através do presidente da República, de sua voz, da minha voz e de muitos outros, fizeram questão de manifestar imediatamente a sua solidariedade e seu pleno apoio à democracia brasileira, que conseguiu demonstrar a sua força e a sua residência. Então, reafirmo nosso apoio e nossa amizade ao povo brasileiro. Como dissemos, senhor ministro, a democracia pode ser fragilizada pelas campanhas de manipulação e de desinformação. E eu penso que este é um dos temas em que podemos cooperar para refletirmos juntos como lutar contra essa desinformação e consolidar a nossa democracia. Esses valores e esses interesses compartilhados vão nos levar a trabalhar nas próximas semanas e nos próximos meses num programa de trabalho que vai nortear nossas ações para os próximos anos. Será política, econômica, científica, mas também vai abordar a cooperação transfronteiriça, fronteiriça, relações nas áreas da defesa, da segurança, das polícias. Eis o que decidiram nossos chefes de Estado. Falaram a respeito há poucos dias. E, senhor ministro, qual a nossa missão e a missão de nossas equipes? Devemos reforçar nossa cooperação e defender lado a lado nossos valores. Falamos da ordem internacional, falamos da situação na Ucrânia, onde a Rússia segue com a guerra. E logo vamos ter o aniversário, o triste aniversário de um ano desta guerra. E eu fiz questão de saudar a tomada de posição do Brasil nas Nações Unidas para condenar a agressão ilegal da Rússia. E lembramos também o nosso compromisso comum com o respeito da Carta das Nações Unidas. Não haverá paz internacional sem pleno respeito destes princípios. Nesta guerra, como sabemos, há um agressor e um agredido. E é importante que todos os Estados que estão comprometidos com o respeito da Carta das Nações Unidas reiterem essa importância. Eu tenho certeza que o Brasil vai relembrar os fatos e vai relembrar as responsabilidades no final deste mês. E, como falo do Conselho de Segurança das Nações Unidas, vamos continuar a trabalhar com o Brasil em todas as instâncias multilaterais, na ONU, no Conselho de Segurança, nas outras instâncias da ONU, mas também, além disso, Sr. Ministro, eu sei que temos no Brasil, no senhor, um parceiro essencial que pode desempenhar um papel chave para avançar na defesa do multilateralismo, manutenção da paz, defesa dos direitos humanos e os valores cardeais que são os nossos. falamos muito das questões ambientais, os nossos desafios, dentre eles a defesa do meio ambiente, proteção do planeta, luta contra o desmatamento. Eu saudei a vontade brasileira de organizar em breve a COP30 na Amazônia, se bem compreendi, Sr. Ministro, e a França apoia essa iniciativa, ajudará o Brasil a organizá-la para que seja exitosa. Pode contar conosco, Sr. Ministro, e nós também sabemos que podemos contar com o Brasil, que é um dos pilares da construção do direito ambiental mundial, para manter no mais elevado nível, o nosso nível de ambições para fazer cessar as mudanças climáticas. É realmente um prazer poder tê-lo ao nosso lado nesse combate. que podemos esperar reencontrar uma dinâmica mais ambiciosa. Hoje de manhã, tive um encontro com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, mas gostaria também de saudar todos os esforços que serão feitos pela diplomacia brasileira, lideradas pelo senhor, para podermos avançar. Também sublinhamos a importância dos direitos humanos, a importância que a França concede a igualdade entre homens e mulheres. Saúdo aqui a presença da senhora secretária-geral e anuncio para quem não sabe que o meu secretário também tem uma secretária-geral agora e espero que graças a elas faremos grandes progressos. Também evocamos a situação dos povos indígenas, nossa ambição de ajudá-los. Pensamos que todas as questões relacionadas à saúde, ao desenvolvimento, poderíamos encontrar juntos soluções inovadoras, se for o caso, para contribuir com o desenvolvimento, respeitando o meio ambiente e respeitando essas populações que foram extremamente afetadas por um modo de desenvolvimento que não soube respeitar nem suas culturas, nem a natureza. Como o senhor dizia, senhor ministro, no plano econômico, a França está bastante presente no Brasil e se orgulha disso. Entre os principais investidores estrangeiros, penso que somos os terceiros, temos então que subir alguns degraus para sermos o primeiro parceiro do Brasil, mas, de qualquer forma, a França já tem mais de mil empresas implantadas no Brasil que representam, se não me engano, mais de 500 mil empregos. E podemos cooperar muito mais, especialmente com a nova situação e a eleição do presidente Lula graças ao nosso programa de trabalho que será definido conjuntamente. Também quero mencionar o nosso apoio à possibilidade da adesão do Brasil à OCDE. Falamos também de um futuro acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A União Europeia, nos acordos de nova geração que assina com os seus parceiros, inclui agora normas ambientais e normas sociais para que o desenvolvimento se faça em benefício de todos e não apenas os mais ricos. Estamos, então, agora, mais confiantes em relação à capacidade do Brasil de aceitar que, num futuro acordo, os princípios sociais e ambientais sejam respeitados, integrados no acordo, o respeito dos princípios do Acordo de Paris. Então, nós esperamos agora as propostas da União Europeia, pois são as propostas da União Europeia que vão ajudar a formar a posição dos Estados da União Europeia. Eis, de maneira geral, os principais temas que abordamos agora. e eu, mais uma vez, faço questão de agradecê-lo, senhor ministro. Nossa conversa foi densa, calorosa, confiante, a imagem do que devem ser as relações entre a França e o Brasil e na perspectiva de um encontro entre nossos dois chefes de Estado no Brasil e, por que não, na França também. Então, vamos trabalhar neste sentido e eu, dentro das minhas funções, posso dizer que fico muito feliz de ter participado deste nosso reencontro e tenho certeza que vamos escrever uma nova e bela página das relações entre o Brasil e a França. Bom dia, Ramon Samko da Agência France Press. Bom dia, ministro. Senhora ministra, o presidente Lula recusou-se a enviar... O Brasil recusou-se, não quis enviar munições à guerra da Ucrânia. Gostaríamos de saber qual a posição da França em relação a isto. Ao mesmo tempo, o Brasil propõe a criação de um grupo de países fora do conflito para tentar chegar à paz. A França poderia apoiar esta iniciativa? O Brasil está vindo uma reativação do fundo da Amazônia. A Alemanha e a Noruega recomeçaram sua cooperação no fundo. O Brasil já demandou à França também participar nesta iniciativa. Obrigado. Muito obrigada por sua pergunta. já falei disso, mas posso repetir rapidamente. Devemos saber que há um agressor e um agredido. A Rússia decidiu prosseguir esta guerra e travar esta guerra violando o direito internacional, violando todas as leis da guerra. E quando abordamos estas questões, não podemos colocar os dois países em pé de igualdade. Os dois países não se equivalem, porque não há uma equivalência em suas responsabilidades. Mas, como eu dizia há pouco, é importante que todos os países que prezam pelo direito internacional internacional e pelos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas, relembrem este compromisso. O Brasil já o fez, a França o fez, e seria importante relembrá-lo por ocasião das reuniões em Nova Iorque no dia 23 e 24 de fevereiro. Quanto às propostas do presidente Lula, posso dizer que todas as iniciativas visando o respeito do direito internacional, visando a instalação da paz no respeito do direito internacional, respeitando também as responsabilidades de todos, eu digo a Rússia invadiu a Ucrânia, não foi o contrário, a Ucrânia não estava ameaçando a Rússia, portanto, qualquer iniciativa neste sentido será bem-vinda. A França está ao par, mas bastaria que a Rússia cesse a sua agressão. É simples assim. Se quiserem que uma série de desordens no mundo cessem, que não atingem apenas a Ucrânia, não atingem apenas o continente europeu, porque atingem os pilares fundamentais da ordem internacional baseadas em regras, para isto bastaria que o agressor cesse a sua agressão. O mundo ficaria muito melhor e qualquer iniciativa neste sentido é bem-vinda. com relação à pergunta sobre a questão do meio ambiente, eu queria apenas esclarecer que conversamos longamente sobre a orientação do presidente Lula sobre o meio ambiente, a sua nova política, já declarada, aliás, desde o mês de novembro, na reunião da COP27 em Charmel Sheik, ocasião em que expôs em detalhes seus objetivos e todas as medidas que tomaria pela proteção do meio ambiente, e instantaneamente, inclusive, houve reações muito positivas de alguns países quanto ao fundo do fundo Amazônia, e que esperamos que seja reativado plenamente, que possa ser utilizado para o financiamento de projetos importantes para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E, evidentemente, a França é muito bem-vinda em todo tipo de colaboração, de cooperação, e também com participação no fundo Amazônia. Na sequência, convidamos o representante da imprensa brasileira a dirigir uma pergunta às autoridades. Da mesma forma, solicitamos que o jornalista se apresente e informe o veículo que representa. com a autorização do ministro e em eco a o que ele vem de dizer, eu gostaria de lembrar a importância que o fundo Amazônia e declaro que a França estuda a possibilidade de uma contribuição bilateral, bem como a União Europeia também estuda a possibilidade de uma contribuição da União Europeia. Isso é em boas vias, mas é importante que saibam. Obrigada. Bom dia, sou Nathalia Garcia da Folha de São Paulo. Apelo Garcia da Folha de São Paulo. A pergunta para a ministra Colonna já fixou uma data para a eventual visita do presidente Macron ao Brasil. Na afirmativa quando e esta data corresponderia à cúpula da Amazônia? Chanceler Mauro Vieira, o presidente Lula a mencionado que l'accord entre Pégui e Marcos que puisse ser conclu. Eu gostaria de saber se houve discussão com a chancelera francesa sobre o changeamento de este acordo, se houve proposta de changeamento e em qual estado se trouxer as negociadas bilaterais. Muito obrigada, espero ter bem compreendido a sua pergunta. Às vezes a acústica não é muito boa, mas se eu bem compreendi a sua pergunta, se o presidente da República Francesa pretende vir ao Brasil, eu ia continuar assim. A resposta é sim. Eu diria mesmo que ele está muito feliz em poder vir, basta agora definir a data e a ocasião que poderia ser, mas no condicional, poderia ser a cúpula da Amazônia, mas sem dúvida nenhuma ele deseja vir ao Brasil e devem saber também que ele já transmitiu um convite ao presidente Lula para a cúpula de Paris sobre a reforma dos financiamentos internacionais que será realizada em 23 e 24 de junho. Mas é claro, o presidente Lula é sempre bem-vindo na França nesta ocasião ou em qualquer outra e a missão que o ministro e eu aceitamos é fazer com que 2023 seja um belo ano e ainda mais belo se o presidente da República Francesa pudesse vir ao Brasil e o presidente Lula ir a Paris que funcione nos dois sentidos faremos o possível. Com relação a essa primeira pergunta dirigida da ministra Colonna eu queria só acrescentar que o presidente Lula já reiterou mais de uma vez o desejo de receber a curto prazo a visita do presidente Macron e eu tenho convidá-lo inclusive para a cúpula da Amazônia que estamos ainda trabalhando nas datas mas que esperamos que aconteça nos meses seguintes até meados do ano e só reafirmar que a celebração dos 200 anos de reconhecimento diplomático da França pelo Brasil que acontecerá dentro de cerca de um ano e meio vai criar condições para que os presidentes se encontrem e celebrem essa data seja no Brasil seja na França é um momento muito especial em que vamos inclusive discutimos a possibilidade de um programa para colocar em evidência essa data tão importante que vamos celebrar com relação a segunda pergunta desculpa já eu também não ouvi bem a pergunta sobre o acordo com a União Europeia se foram tratadas as questões de mudanças nos termos e como que andam as negociações não sem dúvida conversamos sobre o acordo do Mercosul União Europeia informei a ministra Kolonac estávamos finalizando um exame do conteúdo do acordo e que iríamos conversar também depois disso com os nossos parceiros do Mercosul e discutir com a União Europeia como um todo são dois blocos que negociam para ver a possibilidade da conclusão do acordo dentro dos prazos declarados pelo presidente Lula vamos examinar isso com todo cuidado mencionamos apenas durante o nosso encontro que as necessidades que podem haver de cada lado como por exemplo da União Europeia ainda faz falta ainda a necessidade de algumas cartas de alguns compromissos com relação a questão climática a política de meio ambiente do Brasil coisa que é muito facilitada pela política adotada pelo presidente Lula com relação ao meio ambiente muito obrigado senhoras e senhores está encerrada esta cerimônia lula o o o o o o o o Obrigado.